E agora vamos mostrar como está o Atlético para o jogo de hoje, estádio Olímpico contra o CSA. No duelo dos treinadores, Cláudio Tencati sabe que do outro lado tem Marcelo Cabo, o treinador campeão brasileiro de 2016 pelo Dragão. O Marcelo é um técnico capacitado, um treinador moderno, inclusive tive o prazer de duas temporadas seguidas de estar com ele na CBF, lá na Granja Comari, fazendo o curso dos treinadores, no qual a gente está se atualizando. E a gente pôde conhecê-lo pessoalmente, discutir futebol um pouco também com ele. Então a gente se enfrentou em 2016 por duas oportunidades, inclusive uma vitória minha aqui e outra dele lá, que até já naquele momento já buscou acesso praticamente ali, em Londrina, com a qual ele venceu a nós, e demonstrou a capacidade e a qualidade dele. Então, treinador vitorioso, muito capacitado e que vive um momento de novo no CSA muito bom. Então, para mim serve como referência, e eu gostaria pelo menos do acesso. Eu não diria nem assim, eu não quero superar o Marcelo Cabo, deixo o título para ele, mas pelo menos o acesso, se eu conseguir o Atlético, para nós já vai ser um baita de um trabalho. Mas ele é uma referência, e digo, eu acho que para conseguir substituir um trabalho que ele fez aqui com a comissão técnica naquele momento e os jogadores daquele 2016 vai ser difícil, porque a campanha do Atlético foi impecável. Tenkat garante que estudou bem o adversário. O time alagoano é vice-líder da Série B. Olha, é um adversário difícil, é um adversário que acostumou a ganhar. É um time que, nesse momento, é um dos mais vitoriosos aí, pelas sequências, a regularidade, consegue ter jogos fora, principalmente resultados, assim, muito bons. Então, surpreendeu várias equipes que, inclusive, tinham um domínio completo do jogo, mas ele foi lá e surpreendeu. Então, demonstra madurecimento dentro da competição, um time maduro, um time, tecnicamente, que tem jogadores que têm valor, qualidade para definir uma partida. É, tá aí. Hoje o Atlético enfrenta o CSA logo mais às oito da noite, né? No estádio Olímpico, abrindo a rodada. E o Atlético já pode abrir essa rodada, se vencer o jogo, no G4, né? Pode. Ele tá na beiradinha, ele tá com a mesma pontuação do Havaí, né? A mesma pontuação. E esse jogo é só hoje, porque o Goiás vai usar amanhã, né? Até se ele... O Olímpico, né? É, porque vai ter uma rodada mais pra frente aí, que Atlético e Vila são mandantes e vão jogar no mesmo dia, numa terça-feira, rodada cheia, que aí o Vila joga no Serra Dourada e o Atlético no Olímpico. Ah, tá. Mas como o Goiás tá usando o Olímpico também... Ah, mas isso aí serve pra televisão, né? É, foi mais pra TV, que o Goiás foi a gente chamar mais atenção. É, a televisão tem aí esse jogo da segunda-feira. O Atlético é favorito? O Atlético é favorito, André, porque joga em casa e... Só um detalhe, ele não precisa nem ganhar pra entrar no G4. Só empatar. Só empatar. Só empatar e a gente espera que ele ganhe. É, porque a chance de terminar no G4, ela fica muito grande a partir do momento que ele vencer, né? Ele é favorito, talvez se não por conta da bola. Eu também até acho que é, porque o Atlético vem fazendo aí nas últimas rodadas, desde aquela derrota que eu falei pro Figueirense, ele teve dois empates e quatro vitórias em seis jogos. Ele tem feito partidas consistentes. Tem um desfalque muito grande pra mim, que é o Pedro Bambu. Por que o Pedro Bambu? O Pedro Bambu virou craque? Não sei se o Pedro Bambu virou craque, mas acontece que a entrada dele no meio-campo do Atlético deu mais segurança pra o meio-campo e pra defesa do Atlético, que tomava gol sempre e parou até de tomar gol. Agora, é favorito por essa campanha e é favorito porque joga em casa. É favorito, Humberto Castro? Ah, sem dúvida nenhuma. Eu vi o CSA contra o Vila Nova aqui, o Vila perdeu o jogo por 1x0, mas mandou no jogo, perdeu várias chances. E aí o CSA, por uma bola, pela experiência de Marcelo Cabo, ganhou aquela partida. Não jogou bem. Mas, nas últimas rodadas e fora de casa, além daquele jogo do Vila, o CSA vem ganhando jogos. Agora, mesmo com a ausência do Pedro Bambu, o Atlético tem que se impor. O Júnior Brandão tem que voltar a marcar gol. Tudo bem que os outros estão fazendo, mas, só pra se ter uma ideia, nessa sequência de quatro vitórias do Atlético, o Bambu fez dois. Isso não é um papel do volante. Pode até fazer pra ajudar. Mas, quem tem que fazer é o centroavante. Então, tá na hora do Brandão voltar a balançar as redes, quem sabe é hoje. E eu não me lembro, viu, Humberto, Doni, de a gente estar, assim, quase no meio do campeonato e os nossos três times estarem numa condição como estão hoje, né? Não, isso é inédito, na realidade. De estar um no G4 e os outros dois na beirinha. É, desde que surgiu o campeonato nacional. Na realidade, desde que nós passamos, de Goiás passou a ter representante no campeonato nacional, né? Porque campeonatos nacionais existem no Brasil, na verdade, desde os anos 50, desde os anos 40 até. Mas eram campeonatos, assim, que eram... Primeiro era de seleções, depois os clubes se classificavam os campeões, mas, então, não iam todos. A partir de quando surgiu o campeonato nacional, que nós tivemos oportunidade, nós tivemos campeonatos em que tínhamos aqui os quatro jogando. É. Os quatro. Mas bem desse jeito aí, desses três, eu acho que é inédito. Eu posso até estar errado, eu não tenho todos os números assim, mas nessas condições, por isso é que eu estou falando, André, não é... Tá bom, o campeonato não está nem na metade, nós nem viramos o turno ainda, mas por que não pensar e sonhar? Eu, pelo menos, acho que eu posso sonhar, e estou sonhando com isso, com os três subindo. Por que não? Por que a gente não pode ter três times numa temporada da Série A? Eu acho bem viável. Não vejo... Esse campeonato, o Humberto falou aqui antes, ele até não está errado, está um campeonato muito equilibrado. E por ser equilibrado, também não tem aquele bicho papão. Porque bicho papão nesse campeonato são o Goiás e o Curitiba, e acho que é a Ponte Preta, por conta do orçamento maior que ele tem dos outros. Mas isso não está refletindo muito dentro de campo, não. Você vê que o Goiás chegou a estar na lanterna do campeonato, com esse orçamento todo dele. Se recuperou e agora já está subindo lá. Ou seja, é um campeonato que eu acho muito possível os três times de Goiás terminarem ele, sim, entre os quatro primeiros do campeonato. As escalações aqui, André, o Atlético. Jefferson, Alisson, Lucas Rocha, Oliveira e o Bruno Santos. Romulo e Fernandes, como era esperado, e o João Paulo. André Luiz, Renato Kaiser e o Brandão. Eu puxei aqui com o pessoal da assessoria lá, para a gente poder também ver essa escalação do CSA. O goleiro é o Frigéri, o Lucas Frigéri, que no ano passado era reserva aqui do Atlético, sequer chegou a jogar, foi goleiro de São Caetano. Então é o goleiro lá. Celcinho, Leandro, Xandão, Rafinha, Yuri, Daniel Costa, Juan, Didira, que é um jogador experiente lá no futebol laguano. Jogou muito tempo no Asa, né? O Niltinho e o Alemão, ex-Guaratinguetá. Eu lembro desse Alemão também no Guarani de Campinas. Ah, eles faziam gols. Alemão, centroavante. Então, assim, o Walter não está, né? O Walter está em Goiânia. Eu acho que ele vai estar lá no estádio, mas ele veio para fazer tratamento lá com o Robson, porto do joelho. Então não está no jogo nem no banco o Walter do CSA. Olha, sinceramente, olhando essa escalação aqui, não tenho o que temer, não. O Dragão tem que se impor e ganhar esse jogo.